Gonçalo, sendo o Chega um partido que quer acabar pelos privilégios de uns em relação aos outros, está nos planos de um Chega, se um dia chegar ao poder, o Governo se poder finalmente divorciar da Igreja? Porque todos sabemos que há aqui um casamento entre glero e Estado, viamos em tudo, e aqui passamos para a parte das ajudas fiscais, de isenções de EMI, de grandes festas caras Eu acho que aqui a grande questão do conluio entre o Governo e a Igreja, ou neste caso o Estado e a Igreja é diferente, é a mesma questão fiscal, não é? Portanto, não sei se está nos planos do Chega, se chegar ao Governo, mas nos meus estava, os partidos políticos e a Igreja devem e têm que pagar impostos, como todo e qualquer outro agente económico neste país, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o Chega também vai ter que fazer uma separação do Benfica, para além da Igreja, também vai ser um poder fáctico difícil, mas a questão, nomeadamente a Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal, não se resume, o seu sistema de privilégios, não se resume à questão fiscal. A questão fiscal é uma, claramente, mas se vocês observarem, por exemplo, o que são os regimes de casamento, é como se houvesse um Estado, que é o Vaticano neste caso, que pudesse ter uma palavra de soberania superior ao Estado Português Soberano. Quando as pessoas casam pela Igreja Católica e têm que se divorciar, o divórcio é civil, mas o Vaticano não reconhece, pode não reconhecer justamente essa situação, que é como se houvesse um Estado que se intromete num Estado Soberano. E isso e muitas outras coisas, a Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal tem direito à presença em cerimónias protocolares de Estado, portanto não é só a questão fiscal, é a questão da rede de contactos, de conexão, exatamente, de informação, acesso a informações privilegiadas, portanto há uma relação promíscua, que não se justifica num Estado laico e secular, na minha perspectiva num Estado Europeu do século XXI, a religião que o Estado Português tem com a Igreja Católica, nomeadamente ao abrigo da Concordata, que foi renovada já no século XXI, não faz sentido absolutamente nenhum e, aliás, para mim, na minha perspectiva, a melhor Concordata é nenhuma Concordata. Portanto, o Estado Português deve, o Estado Português ou qualquer outro, Estado Soberano deve permitir o livre culto religioso a todas as religiões e não serve a interferir nem criar um tal sistema de benesses ou de especiais benfeitorias em nenhuma. E, portanto, estás de acordo com o que o Gonçalo disse. Pessoal. É má! É um momento... Não, 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 vou usar um ave-maria... É um momento cunhão. Só por causa disso. Sabe o que eu acho que começa a ser uma coisa deste programa, não é? Quem se senta ali, aqui, normalmente começam a separar-se e depois a... Mas costuma-se dizer que os opostos atraem-se, os opostos apoiam-se. É, 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 é isto que eu não sou padre. É um momento inteiro. Eu não sou padre. Tínhamos que falar de vacinas... Não é padre ainda. Tínhamos que falar de vacinas para concordar mais. Mas agora, a senhora vai dizer uma coisinha. Na verdade, quem casa são os noivos, não é o padre? Verdade. Verdade. É que a Igreja Católica é uma instituição em si mesma que é opaca e que não é escrutinável. E ao fazê-lo, ao constituir-se, ao organizar-se dessa maneira e com muito poder, não é? Portanto, uma instituição com muito poder. Com poder há dois mil anos e que é totalmente opaca, totalmente blindada, é obviamente que vai proporcionar um caldo de cultura de micróbios, de todo o tipo de parasitas e de todo o tipo de corrupção. Corrupção no sentido, não no sentido económico, mas de corrupção, não é de corrupção. E isso é que é o problema da Igreja Católica, é que não há ventilação, não há respiração. E por isso, tudo o que são os crimes mais endiondos, podem acontecer e acontecem, de facto, à porta fechada. Deixa-me só acrescentar uma coisa aqui. Mas de uma forma exclusiva. Não, não, mas desta forma continuada, sistemática, reiterada, etc., é exclusivo. Porquê que, exatamente, uma estrutura de poder em que há tantas limitações em comportamentais e tudo mais, porquê que acontece ali essa inclinação, que claro, evidentemente não é, não tem como ser bem vista, não é? Mas porquê que nasce especificamente num ambiente deste? O que é que psicologicamente… Sente o psicólogo. Nasce especificamente porque, além de ser uma instituição gigante, poderosa e blindada e opaca, sempre olhou para o sexo, para a sexualidade humana, como uma coisa porca, suja e imunda e que deveria ser expurgada da humanidade. Em vez de encarar a religião católica, apostólica e romana, em vez de encarar a sexualidade humana como natural e desejável, não só para a perpetuação da espécie, para ter um macho latino em gravidade das fêmeas, mas porque, pura e simplesmente, a sexualidade humana é o centro da nossa identidade, não é o sexo, a sexualidade. E ao fazer isso, fez uma outra coisa a Igreja Católica, tem nas suas bases, na sua doutrina, além de o sexo ser visto como uma coisa porca, suja e imunda, como se a ascensão ou a oportunidade de vida eterna fosse, justamente, através dessa limpeza, digamos assim, dessa assepsia imediada, imediada, pelo padre, pelo bispo, etc., que seria o representante do Divino na Terra. E, portanto, ou seja, parte de uma premissa completamente perversa, completamente perversa, porque a ideia de que a sexualidade humana é suja, porca e imunda, é uma ideia em si mesma doente e perversa. E é essa, se for entre uma pessoa de 50 anos e uma de... Sim, mas se for aqui imunda. Claro, e disseminá-la, não é? Então, a ideia do sexo só para procriar... Não há passagens bíblicas. Ah, e quem fala disso? Há passagens bíblicas sobre isso? A ideia do sexo só para procriar, etc., 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 que é disseminada, as vais falar das passagens bíblicas é outra coisa, estou a falar da prática da Igreja Católica Apostólica Romana, é uma ideia completamente disseminada, o que é que é o pecado, a confissão, a contrição, etc., se não tudo gira, tudo gravita em torno desta ideia. Calma, os pecados são vários e não são só votos disso. E, portanto, a ideia de colocar a sexualidade humana como uma coisa pervertida em si mesma é o... Já se sabe que não faz sentido nenhum. É o magma, é o magma deste culto, desta seita, e, portanto, é natural que isso se preste depois a outras distorções. Ou pressão de conduta. Eu diria primeiro que isso presta-se na Igreja Católica como em qualquer outra religião porque, agora vou falar da Igreja Católica, porque é feita de homens e os homens têm o bom e o mau e os homens todos erram. Pronto. E quando digo homens, digo homens e digo mulheres. Em relação... É uma prova que sou bem machista. Em relação àquilo que o Paiva do Futuro dizia-se na... Recorda-me, por favor. Se eram porcas, se fuzas imundas. Não são porcas e, efetivamente, durante muito tempo a Igreja teve este pudor, mas convido-vos a ler o Cântico dos Cânticos, que não há uma única referência a Deus, nunca se diz a palavra Deus, mas a relação que existe entre o homem e a mulher, que também é uma relação física, carnal, é entendida pelos teólogos e fez várias discussões para saber se o Cântico dos Cânticos devia fazer parte dos Cânticos da Igreja Católica. Exatamente essa relação carnal que existe entre o homem e a mulher é a chegada, é a conotação ao Divino. A Joana disse, faz falar da questão das passagens bíblicas, que é uma coisa, outra coisa é a prática, efetivamente. João Paulo II, São João Paulo II, na verdade, dedicou anos e anos das catequeses que dava à quarta-feira, na Praça de São Pedro, a dedicar-se à teologia do corpo. Convido-vos a ler onde o Papa João Paulo II diz que o orgasmo é algo positivo e divino, portanto não é porco. Muito bem. João Paulo II, não é sequer que digas que pode usar sempre o do batido.